Eu tô recebendo aqui uma super atração, que são as meninas cantoras de Teresina do projeto Música para Todos. E esse grupo, ele tem um repertório músicas de Vinicius de Moraes, que é um grande talento da nossa música brasileira, que se estivesse vivo, completaria 100 anos no último 19 de outubro. Vinicius de Moraes morreu no dia 9 de julho de 1980, e é com muito prazer que eu recebo essas fofuras aqui no nosso palco. Pra cantar uma música do nosso querido Vinicius, regida pelo Júnior Francisco. Com vocês, as meninas cantoras de Teresina. Vamos lá! Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha ali Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia entrar nela, não quis sair Na casa não tinha teto, 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 não tinha teto. Na rua dos poucos número zero, mas era feita como o das pé Na rua dos loucos, no ver o zero Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco, seis etas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois escuros tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul do papel No instante imagina uma linda caibota voando o céu Vai voando, contornando a imensa curva Daixo o sul, vou com ela Viajando a Bahia e Pequim ou Estambul Pinto o pé com a vela, levando o navegão Daquanto o céu e o mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Fazer treinar tudo em volta Colorindo o moço, as luzes a pescar Basta imaginar e ele está partindo Serena e lindo, se a gente quiser Ele vai pousar Com uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns meus amigos bebendo de bem com a vida De uma pera e da outra consigo passar no segundo De um simples compasso e não sei o que eu faço O menino pra mim é campeão, chega no moro E a B-9 e frente espera pela gente o futuro E o futuro é uma sonave que tentamos Milota, não tem tempo E fiedade nem tem hora De chegar sem perdida E essa muda da sua vida Depois confira a minha ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá por fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Uma linda passarela De uma aquarela E o dia em mim Descolorirá A folha qualquer eu desenho um som amarelo E descolorirá Que você fossem certas É fácil fazer O castelo E descolorirá Que você se escorpar Se você tudo for fácil E descolorirá Ai, gente, que coisa mais linda Coisa linda, mamãe Como é teu nome? Maria Fernanda Maria Fernanda Que princesa Parabéns Você tem uma voz linda Me emocionei com você cantando Viu? Com todas vocês Parabéns Vem pra cá Quero falar aqui com o Júnior Francisco Parabéns por esse projeto Pega o microfone aqui É aqui? É o dela? Tá Bom, Júnior Me fala Aqui tem todas as meninas o projeto? Tem todas Tem todas Então aqui são 40 O grupo é 40 crianças Crianças e adolescentes E aqui tá, digamos, 95% Então são todas alunas desse projeto Música pra Todos Que eu acho que é um projeto muito bacana Como é que vocês fazem? Você só tem o Vinícius no repertório de vocês? Como é que é o repertório do grupo? Então, começamos a ensaiar Tá com 5 meses Esse coro é formado Então começamos a ensaiar músicas Do Vinícius de Moraes Temos a repertório para o Natal Música clássica Também vai entrar no meio Outros idiomas Porque a gente trabalha a música Dessa forma Desde a música medieval Até a música moderna de hoje Então, todos os estilos A gente tá sempre ensaiando Estudando E tá tentando ter uma performance Nesse estilo musical Legal Agora, tipo assim Eu quero Tenho uma filha E quero colocar ela no projeto Música pra Todos Como é que a gente faz Pra participar? Então Para estudar Música pra Todos Tem que ter no mínimo 13 anos Porque na escola Você pode estudar Teoria Musical Estudar Percepção Escolher o instrumento musical Agora Agora que você vai fazer parte do coral Aí tem que ser aluno De escola de rede pública Porque ela é feita a iniciação musical Com flauta doce e canto coral Então A partir do quinto ano Você já estudou Já a música Pra poder se ingressar no coral Muito legal Agora Primeira vez que vocês estão ouvindo a TV Gente Uh Tão gostando? Ê Tão famosa, hein? Muito legal Vocês vão se apresentar A primeira apresentação Grande apresentação Do grupo Também no Palácio da Música Quando é que vai ser? Então Amanhã A partir das 11 da manhã Temos o espetáculo Aquarela Que vai ser o que? Um musical De Vinicius de Moraes Mas vai cantar música Vai ter poemas recitados Vai ter capoeirista Vai ter dança Vai ter atores Que vão interpretar Então vai ser um espetáculo Pra homenagear Pra fechar com chave de ouro Esse ano Esse grande poeta Compositor Vinicius de Moraes Então todos Desde já, né? Aproveitando Pra convidar todos Pra aparecer amanhã Que amanhã vai ser o espetáculo de primeiro A partir das? 11 horas A partir das 11 horas Todo domingo tem Lá no Palácio da Música Não é? Tem apresentações? Não é isso? Todo domingo é chamado Conceitos Matinais Então todo domingo tem um grupo Que vai se apresentar Num programa E aí vai pra comunidade E a comunidade inspira a música Então gente Vocês estão convidados Vale a pena conferir Essas princesas Parabéns, tá? Vão se apresentar No Palácio da Música Aí Gostei de ver Estão bombando Obrigada, viu? Olha, parabéns pelo projeto Muito show Muito sucesso total Tá bom? Desejo tudo de bom pra vocês Quando tiver alguma coisa nova Traz pra gente Que é um prazer Mostrar esses grandes talentos Aqui pra nosso Piauí Tá bom? Tá ótimo Eu te agradeço Tá certo Obrigada, Elisa Obrigada, viu? Ó Obrigada, Elisa